Vai lá, Jean, dá um papo agora pro YouTube, dá um papo, vai lá, canta aí, agora eu quero ver, olha aqui é o do sonhador, dá um papo, não posso não, não posso não, vai lá, Jean, agora mandou, pô, canta aí, Jean, tu não quer ser famoso, manda lá pro YouTube, agora eu vou mandar, rapaz, o Jean chequei e fez isso aí, rapaz, ele já foi, querendo? Não, 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 e agora virou cantor, o Jean virou cantor, o Jean virou cantor, sabe quem vai entrar nessa música aí? O Henrique, o montão de maluco, é o meu sonhador, o Henrique me ajudou, o Fernando me ajudou, o Duda me ajudou, o Duda me ajudou.